A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim E escondi Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado por você E chorei sem querer Por quanto estava apaixonado por você Sem querer Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras e amor foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração A saudade já fez calo no meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Que sofrimento é esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é esse Que sofrimento é esse Mais que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um pedido A saudade já fez calo no meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Quando cai a madrugada Que sofrimento é esse Que sofrimento é esse Que sofrimento é esse Sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um pêntico. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada, sem ter você comigo, alegria é fachada. Que sofrimento é esse? Mas que amor condido, sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um pêntico. Sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um pêntico. Perdido Toda noite eu sonho com ela, toda noite eu choro por ela. Toda noite é uma loucura, a saudade dela vira uma tortuga. Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim, a ponto de entregar pra ela minha vida. Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus, amor a quem não merecia, e os sonhos que eu sonhei o dia, ela jogou tudo no vento. Meu Deus, não deixa eu sofrer assim, resgira esse amor de mim, me livra desse sofrimento. Toda noite eu sonho com ela, toda noite eu choro por ela, toda noite é uma loucura. Toda noite é uma loucura, a saudade dela vira uma tortuga. Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim, a ponto de entregar pra ela minha vida. Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Oh, 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 oh Esse sofrimento Diga que você é meu amor Você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga Mesmo mentindo Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que é de mim que você gosta Diga que em mim que você gosta E põe a sua mão no fogo Diga que mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que eu gosto Diga que sem mim você não presta Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Que eu gosto Diga que é de mim que você gosta Me aposta E faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga que mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespero e quero morrer Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Mais uma vez eu tô sozinho Abandonado e sem carinho Preciso de você Mais uma vez Mais uma vez Tudo desabar Ela se vai E o sonho acaba Eu querendo morrer Mais uma vez Sormir na rua Eu tô morrendo E a culpa é sua O meu castelo desabou Mais uma vez Mais uma vez Sofri calado Sou o maior Abandonado Que deu a ferida Pelo seu amor Te dei meus sonhos Veio a minha vida Agora tô no beco Sem saída Fiquei num labirinto De saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval Em meu caminho E me deixou chorando Aqui sozinho Você foi lua Abandonado Que deu a ferida Que deu a ferida Pelo seu amor Te dei meus sonhos Veio a minha vida E agora tô no beco Sem saída Fiquei num labirinto De saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval Você foi vendaval Em meu caminho E me deixou Chorando aqui sozinho Você foi lua Cheia em minha noite Que um dia Se afagou Te dei meus sonhos Te dei meus sonhos Veio a minha vida E agora tô no beco Sem saída Fiquei num labirinto De saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval Em meu caminho E me deixou Chorando aqui sozinho Você foi lua Cheia em minha noite Que um dia Se afagou Você foi lua Cheia em minha noite Que um dia Se afagou Oh, oh, oh Munte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Vou machucar ainda mais meu pobre coração 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 Cada dia mais voltando pra você, agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solitão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não vejo que sou a que pediu o amor Te dando amor, querer o amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solitão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não vejo que sou a que pediu o amor Te dando amor, querendo amar De tanto amor, querendo amar Não me deixe entrar Não vejo que sou a que pediu o amor Te dando amor, querendo amar Ah, 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 ah Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu? Percebi tarde demais que você não é mais o único Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma perdura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu? Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma perdura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma perdura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Coração toma cuidado com esse jeito de amar Paixão quando é demais, um dia vai machucar Coração toma gris, não me faça sofrer assim Você de lá e eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Paixão é uma coisa louca e não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olho A paixão não é flor que se cheira, parceira da solidão Saudade é cachaça pura que embriaga o coração Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Eu subi do pé de cana e desci de domingo Quem tiver mulher gostosa, toma cuidado esse meu tom Chuva grossa dá enchente, mina molha devagar A distância entre a gente, faz o peito beijar Toda vez que a chuva cai, mistura chuva no olhar Tomara que chora pra ninguém me chorar Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Eu de cá você de lá, solidão passando bem Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre, chora coração Tô com saudade de você Tô com vontade de te ver Tô precisando te encontrar Meu coração já não aguenta esse desejo de te amar Eu tô perdendo meu controle, a gente tem que conversar Eu sei que eu fui ocupado Eu sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Agora eu tô arrependida e querendo voltar Eu quero seu perdão Não preciso te encontrar Porque sem seu amor Não consigo ficar Meu mundo agora desabou É só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade Não é ilusão Eu sei que eu fui ocupado Eu sei que eu fiz tudo errado Eu sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Não consegui amar ninguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Agora eu sei que eu fiz tudo ilusão Agora eu tô arrependida e querendo voltar Eu quero seu perdão Eu quero seu perdão Preciso te encontrar Porque sem seu amor Não consigo ficar Meu mundo agora desabou É só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor Nosso amor é verdade Não é ilusão Agora eu tô arrependida e querendo voltar Eu quero seu perdão Preciso te encontrar Porque sem seu amor Não consigo ficar Meu mundo agora desabou É só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade Não é ilusão Nosso amor é verdade Não é ilusão Tenho que esquecer Vou morrer de amor por ela Vou enlouquecer Se eu não conversar com ela Dentro do meu peito Explode um brilho Sentimento em conflito Vejo o mundo desabar O meu coração tá dominado De repente foi lançado Será que ela vai me amar? 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 Posso até pedir Ainda não viu? Que pra esperar por esse amor Quarei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho no meu peito Posso até perder Que vou passar por maus Mas não vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol Não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Parei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Não vejo o sol Não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Parei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho no meu peito Tenho que esquecer Tenho que esquecer Eu ando na cidade do seu sol Eu ando na cidade do seu sol Nas ruas do seu coração Eu moro em você Eu vivo em você Seu beijo é minha fonte de prazer Escundo as minhas mãos Escundo as minhas mãos Nos seus cabelos Descanso meu olhar Nos olhos seus Eu moro em você Eu vivo em você Em nós só tem amor Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas, das costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Não tem adeus Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas, das costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Não tem adeus É o amor estampado na cara É o amor estampado na cara É o amor estampado na cara Vivo em você, em nós só tem amor, não tem adeus Não tem adeus quando se ama, não tem adeus batendo a porta É o desejo correndo nas veias, é a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara de quem se gosta, não tem adeus Quando se ama, não tem adeus batendo a porta É o desejo correndo nas veias, é a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara de quem se gosta De quem se gosta É o desejo correndo nas veias, é a marca das unhas nas costas A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza o peito invade E nesse mundo de certeza eu vou Chorando as dores, lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, há demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza o peito invade E nesse mundo de certeza eu vou Chorando as dores, lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, há demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade 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 Morre nas vezes o sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Pelo céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo, choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Gira gosto é solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Aô, mulher maravilha, não faz assim que você me mata Põe uma cachaça no meu ponto que eu vou beber a noite inteira Corre nas veias do sangue e apaixona Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Meu Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia Tá demais essa agonia, o coração vai escondir Eu bebo, choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Pegou outra dose misturada com paixão Vira gosto é solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim Tchau! 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 Ei, brother! Que cara de pau essa sua? Mal conhece a mina e já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema 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 É mais uma do carreiro Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não é mulher de esquema Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Essa não é mulher de esquema É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração Boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração Boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Deixa aqui o seu like de uma vez Deixa aqui o seu like de uma vez